Infelizmente a notícia não é boa, né? Um acidente envolvendo esse carro acabou matando uma menina. Inicialmente as informações são de que ela tem 23 anos. Ela vinha nesse carro com mais três pessoas. Eram dois casais que estavam aqui. E segundo as primeiras informações, segundo a companhia de tráfego aqui da capital paulista, as duas meninas vinham no banco de trás. Elas não usavam o cinto de segurança. Quando o carro capotou, elas foram projetadas para fora do veículo. Uma delas acabou morrendo aqui no local. E a outra foi levada para o hospital das clínicas em estado grave. Os dois homens que estavam nos bancos da frente, segundo a CET, eles usavam o cinto de segurança. Um deles sofreu apenas escoriações e o outro quebrou um braço. As informações preliminares são de que o motorista perdeu o controle do veículo. Capotou e ele ficou contra a mureta aqui do canteiro central da marginal do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo. O veículo foi virado agora porque daqui a pouco ele vai ser removido. Mas como você vê agora, a marginal do Rio Pinheiros está com o trânsito interrompido nesse trecho, próximo à ponte estalhada. Nós estamos bem embaixo à ponte estalhada, que é um dos cartões postais aqui da capital para todos identificarem. E o trânsito agora bem complicado nessa região em razão do acidente. A perícia está aqui concluindo o levantamento. E assim que o trabalho encerrar, o trânsito deve ser liberado e o corpo da vítima removido.